Vamos reforçar uma informação dada essa semana aqui no Balanço Geral. O Hemocentro de Governador Valadares precisa de doadores de sangue. A instituição informa que amanhã, conhecido como sábado, dia 6 de janeiro de 2024, o Hemocentro vai funcionar para atender os doadores. Olha que notícia boa, ó. O atendimento será de 7h30 às 11h da manhã. Então, dessa forma, a Fundação Hemominas, na cidade, orienta os doadores que entrem no endereço eletrônico. Tem que agendar antes, né? Pantera vai colocar para a gente. A gente vai, Pantera. Endereço eletrônico www.hemominas.mg.gov.br para agendar a doação de sangue. É tudo com agendamento, né? Tudo certinho lá. É para não ter tumulto, né?